Ele é um grande empresário, tem 71 anos e está no seu terceiro casamento. Tem 7 filhos e 7 netos. Todos conhecem sua história atual. Meu objetivo hoje é falar muito do seu começo e das suas galinhas de ouro. Na pré-entrevista, sua filha mais nova pediu para eu não esquecer de dizer que ele é o melhor pai do mundo. Olá, seu Carlos. Seu Carlos, eu sei que o senhor nasceu em São José da Boa Vista, perto de Franca e depois passou por Santa Cruz, no Rio, Pereira Barreto, Birigui e finalmente Arassatuba. Sua família cuidava de lavoura, é isso? É, no início, quando nós fomos para Pereira Barreto, meu pai trabalhou em uma fazenda, no qual ele era administrador. Administrador. A sua mãe morreu com 3 anos, quando o senhor tinha 3 anos de idade, e o senhor disse que o seu pai foi um herói. Ele foi pai e mãe. E ele morreu como, hein, seu Carlos? Meu pai morreu de acidente de carro. Com que idade? 68 anos. 68 anos. O que me intriga é que o senhor só fez 2 anos do curso primário. De onde é, e é esse sucesso todo, uma pessoa bem informada e com ideias arejadas, de onde é que vem o seu conhecimento e sabedoria? É, cada um acho que nasce com uma estrela, né? Cada pessoa nasce com uma estrela. Eu conheço várias pessoas que são estudados, formados lá e estão trabalhando empregados. Eu tive a felicidade, né, de me envolver com viajantes, onde eu trabalhava de garçom em vários hotéis, e percebia a comissão que eles recebiam, né? Então eu pensei comigo, eu vou ser viajante. Você viajante. Mas antes disso, eu ainda quero ficar, quando o senhor tinha 9 anos de idade, o senhor começou a trabalhar. O seu pai era administrador de fazenda, o senhor trabalhava com ele? É, eu trabalhava com ele na fazenda, onde meu papel lá seria engarrafar o leite, lavar os litros de leite, engarrafar o leite, e depois fazer a distribuição na cidade de casa em casa, né? Aí, aos 12 anos, o senhor se mudou para Birigui e continuaram trabalhando em fazenda. Mas parece que o senhor queria vir para a cidade. Aos 14 anos de idade, o senhor fugiu da fazenda. E o que eu gostei muito na sua história é que, já que o senhor não tinha dinheiro, o senhor passou a mão em meia dúzia de frangos e veio para Birigui. Como é que foi essa chegada a Birigui? É, você vê o seguinte, a luta que nós tínhamos na fazenda, por parte do meu pai, por parte dos meus irmãos, eu vi que não existia futuro nenhum, né? E eu pensava sempre em estudar, né? Dar a continuidade dos meus estudos, né? Então foi quando eu pensei em mudar para a cidade, que no qual meu pai era contra. Eu resolvi fugir, como eu não tinha dinheiro, passei a mão em meia dúzia de frango, né? E fui até Birigui, de beira de caminhão, e é onde eu vendi no primeiro hotel que eu encontrei na minha frente. E aí o senhor já tinha onde dormir. Isso aí, com esse dinheirinho, já dá para me hospedar lá umas duas noites, almoçar, jantar e procurar emprego, né? O senhor aí foi trabalhar num bar, mas o bar pagava mal. Aí, acho que no mesmo hotel em que o senhor estava hospedado, duas funcionárias faltaram, o senhor as substituiu com vantagem. Como é que foi essa negociação? É, você vê o seguinte, esses dois dias que eu hospedei nesse hotel, né? Que no qual os proprietários eram os senhores italianos, com 80 anos, a galera dele também, né? E eu fui procurar emprego, não é certo? E consegui trabalhar lá dois dias, e no terceiro dia as funcionárias, as duas irmãs, faltaram, assim, no hotel no qual elas eram empregadas, né? E nesse outro dia foi o suficiente para eu aprender o trabalho delas, não é certo? E o italiano lá ficou muito triste, aborrecido e tal, etc. Aí eu falei, não, fica calmo, eu te ajudo, senhor, não é? E foi exatamente o que eu fiz. Fiz o serviço das duas empregadas, não é certo? E ainda sobrou tempo para mim na rodoviária, que era ali próximo, para engariar, agenciar pessoas para o nosso hotel. E me parece que o senhor já era bom de negócio, porque o senhor falou, eu só fico se eu ganhar o salário das duas. É, aí que acontece, como as empregadas continuaram faltando, só vieram numa segunda-feira para falar em aumento ou sair, não é certo? Mas a ideia dela era aumento, não é? Então eu supri a falta delas e desenvolvi o trabalho com maior rapidez. Mas o senhor recebia pelas duas, então? Aí o italiano me pagou, me acertou comigo, tal, etc, o valor de dois salários. Dois salários. Que no qual, os dois salários delas. E assim mesmo sobrava tempo para mim fazer outras coisas. Que bom. Aos 15 anos o senhor comprou sua bicicleta e eu adorei saber que o senhor queria conhecer a cidade do asfalto. Pelo menos na época era a cidade do asfalto. E o que o senhor fez com essa bicicleta? É, o senhor vai ser o seguinte, depois de seis meses de trabalho, eu já consegui o mesmo da economia, né? Porque eu não tinha despesa nenhuma, só ganhava e guardava, né? Aí eu tinha vontade de conhecer a Aracatuba, a famosa Aracatuba, a cidade do asfalto, na época, né? E eu tive esse desejo. Aí comprei uma bicicleta e meu amigo que eu conheci já tinha uma bicicleta lá em Beriguinha, né? E não tinha estrada para você vir para Aracatuba. Então o que nós fizemos? Despachamos nossas bicicletas no trem e viemos no próprio trem aonde vai os passageiros. E o senhor gostou de Aracatuba? Chegando em Aracatuba, lógico, gostei. Se dá uma falsidade limpa, né? Bicicleta aqui era um sucesso. Aí o senhor ficou com o desejo de morar em Aracatuba. E a dona Ana, que tinha um hotel, ofereceu um emprego para o senhor. O senhor aceitou, veio para Beriguir, cumpriu o seu aviso prévio, voltou, alugou uma casa, mobilhou, buscou pai e são três irmãos? São quatro, três irmãos, né? Aí o senhor comprou uma engraxataria com 12 funcionários. Onde é que ficava essa engraxataria? Na rodoviária antiga. E aí o senhor deu a engraxataria para o seu pai, ele que administrava? É, você vê o seguinte, foi uma surpresa que eu fui para o meu pai. Porque depois de tantos anos ausentes, eu queria levar alguma vitória que eu tive durante esse período. Até então, meu pai e minha família não sabiam onde eu estava. Aí naquele mesmo dia que eu vim para essa turma, eu não tinha como voltar para Beriguir. Foi onde eu fui hospedar nessa Pensão São Paulo, que a dona Ana Rodrigues me ofereceu emprego. Oh, meu filho, gostei que você trabalha comigo e tal. Eu aceitei esse emprego. O senhor chegou a trabalhar de engraxate? Não. O senhor trabalhou de garçom no Hotel Gaspar, o antigo Hotel Gaspar. E o senhor disse que o papo dos viajantes mexeu com a sua cabeça. Como assim? O que o senhor pensou? Como eu estava limitado aos meus estudos, eu cheguei a uma conclusão que o meu negócio era trabalhar com vendas. Onde eu escutava o papo dos caras, dos viajantes, eu ganhei tanto comissão, não sei o que, e tal. Eu precisava trabalhar um mês para ganhar o que eles ganhavam no dia. Então isso me chamou a atenção. E aí o que o senhor fazia? Eu passei a ser vendedor. Vendedor de quê? Como tinha um senhor hospedado nesse hotel, que chamava o senhor Joaquim, ele saía de casa em casa oferecendo aquelas reproduções de fotografia antiga. Então foi isso que eu comecei a trabalhar. Mandava reproduzir, coloria, as fotos eram pretas e brancas, fazia um colorido naquela foto, como estava a moldura, tal, etc. Daí que ele disse que estava fazendo as entregas. Eu trabalhei com ele durante dois meses, aí fiquei sabendo onde comprar as molduras, onde fazer todo o trabalho, tal, etc. Aí eu falei, você sabe uma coisa? Eu vou trabalhar por conta própria, certo? Nós vamos falar disso já já. Questão de opinião volta já.